Olá ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, olha o que consegui encontrar no garimpo de ontem, foi mais de 3 mil moedas e eu vou trazer para vocês as moedas que eu separei aqui, que são moedas valiosas, condições normais, moedas de circulação que ainda estão aí circulando, que vocês podem fazer a mesma coisa e ao encontrar essas moedinhas, dá uma separada, vou escalar uma moeda aqui, vou mostrar o valor dessa moeda no catálogo Então, antes queria só agradecer meus quase 157 mil inscritos, deixar o convite para me seguir em todas as redes sociais e não perder as playlists pessoal, é um vídeo rápido, onde eu vou mostrar, ontem eu estava garimpando, eu estava atrás de moedas raras, principalmente moedas de baixa tiragem, encontrei algumas de 5 centavos, de 10 centavos, achei uma de 1 real, uma de 1 centavo também encontrei, uma do ano 2000 Deixa eu arrumar aqui para vocês verem, então a de 1 centavo de 99 eu não achei, mas achei que uma do ano 2000, está vendo? Um centavinho, muito difícil encontrar essa moeda Então, a de 1 real também é de 1 real também, bem circulada essa moeda, bem desgastada, essa moeda não é uma moeda nem MBC, é uma moeda BC, é uma moeda BC, aí de 5 centavos, encontrei essa aqui, do ano 2000 Essa aqui de 99 Mais uma de 99, então de 5 centavos, encontrei duas de 99 e uma do ano 2000, tá? 10 centavos, encontrei quatro moedas de 10 centavos, então veja bem, ó 99, 99 99 e uma do ano 2000, tá? Se quer muita sorte, vou se encontrar num garimpo de mais de 3 mil moedas Encontrei três moedas de 99 Chegando a marca aí dos 160 mil inscritos, vou tentar fazer um joguinho Com essas moedas, 98, 99 e 2000, então quem tiver sobrando moeda de 99, de 1 centavo, né? De 1 real, tá? Manda pra gente, de repente, quero montar um kit pra mandar pro pessoal aí, muita gente, Brasil afora, não tem essas moedas Então eu vou mostrar no catálogo, eu vou mostrar o valor da moeda de 10 centavos Vou mostrar no catálogo o valor dessa moeda de 10 centavos do ano de 1999 e 2000 Vou mostrar as três, 98, 99 e 2000 Presta atenção, são moedas valiosas de baixa tiragem Então aqui, ó, moeda de 10 centavos A quantidade de tiragem aqui, ó Muita gente pensa que é de 98, mas de 98 foi 141 milhões No ano 2000, 26 milhões, de 99 apenas 9 milhões e 620 Então ela vale aí, ó, uma MBC 20 reais Soberba 45, flor de cunho 350 Nesse outro catálogo ela vale mais um pouquinho Já vai de 350 para 380, uma flor de cunho 23, MBC 160, uma soberba E 380, uma flor de cunho de 2 mil também, ó Tá valendo bastante a moeda de 2 mil de 10 centavos Então tá aí, pessoal, cara, em página das moedas aí de 1999, 2000 Uma das mais baixa tiragem do real, tá, pessoal São moedas que, além de você ter no álbum, elas vão sempre ter algumas guardadas Então tá aí, moedas raras do ano de 1999 Lembrando que só não teve a de 50 centavos, tá Moedas de 50 centavos teve a de 98 Aí pulou pra 2000 e 2001 de cubo líquido No ano 2000 não teve, quer dizer, em 1999 não teve a moeda de 50 centavos Da mesma forma que no ano 2000 não teve a moeda de 1 real, tá Aliás, a de 1 real não teve nem 2000 nem 2001, tá Teve 98, 99 e aí pula pra 2002 2000 e 2001 não teve moeda de 1 real E de 99 não teve moeda de 50 centavos Obrigado a todos pela atenção, forte abraço Fiquem todos com Deus e até Próximo vídeo aí, moedinhas 1999 2000 de 10 centavos